Fala Nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, entrevista com o Carlos Santoro, não vou nem demorar muito aqui nas apresentações, a gente vai direto, porque tem muita coisa interessante que ele vai falar, ele vai falar sobre Brasileirão Série A, vai falar sobre contratação, vai falar sobre valores de contratação, vai falar sobre o treinador Renato Paiva e no final um recadinho pra dar pra Nação Tricolor, antes de mais nada sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia, mas eu sei que você é Bahia, se você é Bahia você está no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro das melhores informações do nosso Tricolor, e se você chegou até aqui, aquele velho favorzinho, deixa logo o like no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações, e também aí no vídeo na descrição do vídeo tem o link pra você fazer o seu cadastro na Casa de Apostas que é a patrocinadora do Bahia, a Esporte da Sorte, tá bom? Bom galera, sem muitas enrolações, vamos embora direto, ouvi o que Renato Paiva não, calma, o que Carlos Santoro falou na entrevista à TV Bahia, uma entrevista muito legal, e eu peço que vocês assistam até o final, porque tem muita coisa interessante, muitas revelações pra ele falar agora, fala aí Carlos Santoro. ...se iniciar o Campeonato Brasileiro da Série A, uma das competições mais difíceis do mundo, e que é o principal foco do Bahia nesse ano de 2023. Queria que você falasse o que é que o torcedor pode esperar dessa competição, o que é que vocês estão projetando, o que é que o Bahia pode esperar, o que é que o torcedor pode esperar do esquadrão nessa competição. Primeiro, Rafa, acho que é importante a gente dar um passo atrás e explicar sobre a montagem do elenco e o reflexo na temporada como um todo. A janela do Brasil é muito diferente do que acontece lá fora, então a gente tem quase quatro meses pra que seja feita a montagem com todas as contratações, renovações, saídas. Como você disse, ano passado, uma temporada onde a gente joga a Série B, garante o acesso. Pra esse ano, com muitos contratos se encerrando, então, de um ano pro outro, a gente tem 20 saídas, 18 chegadas, se eu não tiver enganado, sete renovações. Então, uma nova comissão técnica, uma nova direção. Então, nós gostaríamos de ter montado o elenco, se possível, desde os primeiros um, dois meses da temporada. Mas não foi possível, até porque os clubes que hoje possuem atletas, e posso citar o caso do Ademir, do Tassiano, que eram atletas que muitos clubes poderiam se interessar, sabendo disso, eles acabam esperando pra negociar nos últimos 15, 20 dias, pois entendem que esses atletas são um ativo, geram um determinado valor. Então, isso fez com que a gente tivesse uma certa dificuldade na montagem do elenco, porém, a gente já sabia que isso poderia acontecer. E, com tudo isso, mesmo entendendo que o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, além da Copa do Brasil, seriam torneios muito importantes nessa primeira fase, a gente sempre teve como prioridade o Campeonato Brasileiro, pois, como você disse, ano passado a gente estava na Série B, e esse ano a gente precisa ter um ano de estabilidade. Então, o nosso primeiro objetivo, pelo nível da competição, como você mesmo disse, acho que tratado como todos, como a Série A mais difícil dos últimos anos, a gente primeiro precisa encontrar estabilidade pra que a gente tenha um ano regular. Passado esse momento, eu acho que sim, a gente tem que aspirar coisas maiores e ter como objetivo brigar por classificação por torneios internacionais. Bom, Cadu, a janela de transferências nacionais segue aberta. E aí eu vou, acho que Cadu Santoro falou muito bem sobre isso, e vai muito com o que eu venho pensando e que eu já falei aqui em algumas lives. Esse ano é o ano pro Bahia sobreviver na Série A, tá? É o ano que é pro Bahia sobreviver. Ele agora vai falar sobre contratação. Preste atenção no que ele vai falar agora com relação à contratação, a pergunta de Rafael. Rafael, aliás, uma bela entrevista. Parabéns aí a Rafael. Internacional. Queria que você fizesse um balanço da participação do Bahia justamente nessas janelas, se existe já um planejamento visando a segunda janela de transferências. E, por favor, você falou um pouquinho sobre os 18 reforços que chegaram até aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre o critério para essas 18 contratações. Perfeito, Rafa. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é uma evolução do futebol aqui no Brasil, que já vem acontecendo lá fora em relação a estipular as janelas. A gente ainda acha que essa primeira é muito longa, o que dificulta, às vezes, a montagem do elenco logo para o início da temporada e faz com que algumas chegadas aconteçam já no final dos campeonatos estaduais. Esse ano, eu entendo que foi um ano atípico, porque a gente teve que ir para o mercado contratar mais jogadores do que nós esperamos fazer, do que nós esperamos contratar nos próximos anos. Nós fizemos 18 contratações, como você mesmo disse. Eu entendo que, para os próximos anos, a tendência com esses atletas, com o contrato mais longo, a gente possa ser mais pontual. Hoje, a gente já tem exemplos de clubes no Brasil que estão agindo dessa forma, não no volume, mas muito mais entendendo as necessidades. Nós esperamos que, com a janela que a gente fez nesses primeiros três, quatro meses, a gente possa ter encontrado uma equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro e para a continuidade da Copa do Brasil. Mas, obviamente, que em julho a gente tem que estar sempre atento e aberto a fazer movimentos, porque lesões podem acontecer, ou até mesmo saídas, onde a gente não espera que a gente perca jogador por venda, mas a gente tem que estar atento no mercado para suprir qualquer necessidade. E sobre os critérios das 18 contratações dessa primeira janela? Eu acho que, primeiro, foi muito falado e gerou uma certa polêmica sobre a ideia de jogo. Aí, galera, essa parte, ele falou sobre contratações, sobre critérios. Isso aqui ele vai dar uma continuidade no que ele acabou de falar, então eu vou pular um pouquinho e vou trazer para aqui, para essa parte aqui, que eu acho que é bem mais interessante, quando ele vai falar sobre valores de contratações. O Rafa, dá uma apertada nele aí para ele falar sobre valores, se foi correto os valores divulgados pela imprensa. Fala aí, Carlos Santoro. ... do Renato. Ainda sobre contratações, que é um assunto que a galera sempre gosta bastante e gera muita expectativa e muita curiosidade a questão de valores, porque foi muito falado nessa janela, o Bahia teve uma participação muito ativa nela e alguns valores foram divulgados de contratações aqui e acolá. Eu queria que você falasse o que for possível falar, é claro, de se esses valores conferem, se existe uma meta estipulada de investimentos, se esse valor já foi, digamos assim, ultrapassado, se ainda não está nem perto disso. Você pode falar um pouquinho o que der para falar, é claro, trazer de informação para a gente. O Rafa, acho que é normal e natural, tanto a imprensa como o torcedor, querer saber qual foi o valor pago, quanto pagou, de muita brincadeira, quando, dizendo que o Bahia hoje compra jogador do Manchester City ou do Independiente Del Valle, vocês vão perceber que não é o perfil do grupo divulgar valores. Obviamente que o torcedor depois vai ter acesso ao balanço, entender qual foi o valor investido, mas não específico por cada atleta. O que eu posso te dizer é que o valor investido hoje foi maior do que o que era previsto. Então, por quê? Porque a gente entendia que tinham alguns atletas que o valor de mercado, porque o mercado foi diferente, eram maiores. Essa janela de transferência foi muito atípica, isso também é importante o torcedor, a imprensa, entenderem. Tem atletas que no passado eram negociados por empréstimo, numa troca. Hoje, os clubes vendedores, sabendo que eles são ativos, eles esperam, seguram uns 15, 20 dias finais da janela para poder vender por um valor maior. A Demir está sendo... São bons exemplos disso, acho que são dois atletas que a gente já tentou no início da janela, o próprio Vitor Hugo, que sai na nossa nota, a gente tentou em dezembro, o clube não queria vender, sabendo o final da janela, porque a Demir é um bom exemplo, que a gente concorreu com quatro, cinco clubes, o atleta teve quatro, cinco ofertas, e o trabalho do Renato em explicar a ideia de jogo, o nosso trabalho em explicar o projeto foi fundamental para convencer o atleta. Então, isso é uma dinâmica nova de mercado, então, atletas que no passado não tinham valor de venda, custaram algo maior do que era previsto. Então, o que eu posso garantir para o torcedor é que, como foi falado pelo Ferran, se for necessário para tornar a equipe competitiva um investimento maior, isso pode vir a acontecer. Então, só para finalizar sobre esse assunto, apesar da meta ter sido ultrapassada, você meio que fugiu aí. Os valores que estão sendo divulgados, é tudo isso mesmo que o Bahia já investiu? Rafa, eu acho que é natural, tanto o torcedor como a imprensa, ele busca os valores para que sejam divulgados, acho que é algo super natural, mas nem sempre os valores divulgados são os reais. Por diferente, às vezes quem vende quer dizer que vendeu por mais, às vezes o empresário quer dizer, quer valorizar o ativo, então, o que eu posso dizer é que vocês podem ter a certeza que o grupo, e agora nós, o Bahia, a gente nunca vai pagar por um atleta um valor acima do que a gente considera que é o de mercado. Bom, agora falando um pouquinho da parte técnica. Está aí, galera. Eu queria que você fizesse... Está aí essa declaração também, acho que foi importante ele falar sobre valores, e falar também que, se precisar ir no mercado, ele vai no mercado contratar mais jogador. Bora mais ouvir agora, ele vai falar sobre Renato Paiva. Uma avaliação. Trouxe também um panorama para o torcedor ligado com a gente aqui na TV Bahia, sobre os primeiros meses do trabalho do professor Renato Paiva. Muito se falou também nesses primeiros meses sobre a implantação da filosofia de jogo do grupo. Explica um pouquinho para a gente sobre esse processo mais voltado para o campo e bola. Primeiro, eu acho que foi uma experiência nova para nós, do grupo, mas também para o Renato, em termos mais de 20 jogos em dois meses e meio. Acho que esse já é um desafio que, por si só, já diz muito. Onde, como o próprio Renato disse, metade de uma volta do Campeonato Português é jogado em 70 dias. Acho que é algo que, apesar normal da expectativa, onde a gente precisa ganhar sempre, é difícil com que você dê sequência aos mesmos jogadores. A gente teve duas lesões de dois atletas que hoje são titulares, que é o Canu e o Rezende, e que foi um pouco difícil para o treinador também encontrar uma estabilidade com a saída deles. E o Renato, acho que ele foi muito inteligente quando ele mudou o sistema, se adaptou ao perfil dos atletas que ele tinha naquele momento, encontrou o equilíbrio. Eu acho que, diferente do que muito se diz, jogar com três zagueiros não torna a equipe mais defensiva. Pelo contrário, acho que a gente, principalmente com os laterais que a gente tem hoje, e aí vou citar até o Jacaré, que era um ponta que aprendeu a ser ala, aprendeu a ser lateral, além do André, do Cicinho, ou do Matheus Bahia e do Chaves. Acho que o gol contra o Jacuipense mostra claramente que jogar com três zagueiros não nos torna mais defensivo, onde o Jacaré faz um cruzamento e quem está na área é o Matheus Bahia. Então, acho que o Renato foi muito feliz e muito inteligente em encontrar o momento certo onde a equipe estava oscilando para estabilizar e que a gente desse a volta por cima para terminar essa primeira parte do campeonato bem. Sobre a implantação da filosofia de jogo. Primeiro que quando a gente faz a busca por um treinador e quando a gente chega ao nome do Renato, a gente entende os princípios do Renato. Essa parte ele vai apenas continuar o que ele já vem falando com relação a Renato Paiva sobre princípios de treinador, estilo de jogo, que o estilo de jogo de Renato Paiva é o que eles queriam do Grupo City. Então, bora aqui pular para essa outra parte da entrevista. No Japão, experiência no futebol você tem muita, mas você está vivendo uma fase nova em sua vida. É a primeira vez que você assume essa função de diretor executivo de futebol. Eu queria saber como é que tem sido para você esse desafio pessoalmente falando. Intenso, né? Acho que esses primeiros quatro meses foram de muita intensidade. Como você disse, eu trabalhei, estive nove anos no grupo, passei por quatro diferentes funções, sendo a última a gestão do departamento de scouting em toda a América Latina. e nesse processo eu tive a oportunidade de participar, que é a forma que o grupo gere, da montagem das discussões com os diretores de futebol, na montagem de cada um dos elencos, e sempre participando das decisões, das negociações dos jogadores da América do Sul para esses clubes. E como você mesmo disse, eu acho que o grupo vem trabalhando com isso de uma forma muito positiva. Acho que bons exemplos, como você disse, eu acho que o Bolívar, que é um exemplo recente, que está jogando agora a Copa Libertadores, onde a gente ajudou na montagem do elenco, que foi campeão. O New York, no primeiro título do MLS, o Yokohama, que fazia, até antes da chegada do grupo, 15 anos que não ganhava o campeonato nacional e ganharam duas vezes em quatro anos. Então, é importante deixar muito claro que a forma que o grupo atua, a decisão não é concentrada no acerto ou no erro numa única pessoa. Existem departamentos, existem funções, existem processos para que a gente possa tomar as melhores decisões, baseado sempre no orçamento que a gente tem, na característica da liga, em tudo isso. Então, obviamente que às vezes a gente vê um nome citado, a gente gostaria que tal jogador voltasse para o Bahia, porque teve muito sucesso. E não quer dizer que a gente não tenha tentado, mas pode ser que para aquele orçamento que a gente tinha, aquele atleta não se encaixava. Então, muitas vezes, e é normal, o torcedor gostaria de ver um antigo jogador aqui, mas de uma certa forma a gente também tem que entender se aquele jogador encaixa para o que a gente tem de orçamento atual. Então, são exemplos apenas para contextualizar em como o grupo trabalha no departamento de scout. Bom, Cadu, para finalizar... Tá bom, galera, agora ele vai finalizar e agora ele vai mandar um recado para a Nação Tricolor. Então, assistam com atenção o que ele vai falar, que eu acho que é bem interessante para finalizar aí com vocês. Finalizar com chave de ouro. Pode deixar o recado aí para a galera ligada aqui na TV Bahia. Obrigado, Rafa. Primeiro, queria agradecer a torcida Tricolor. Acho que o torcedor nos apoiou durante essa primeira fase da competição. Mesmo em momentos ruins, acho que é algo para ser valorizado. Realmente, o que a torcida faz, que eu já escutava, mas o que a torcida faz é algo impressionante. Eu queria que o torcedor tivesse a certeza que do nosso lado aqui, e aí me coloca um pouquinho como quem veio do grupo para cá, o grupo, quando escolhe o Bahia, mas o Bahia também escolhe o grupo, acho que tem muito claro sobre a cultura, sobre a tradição, sobre a história. e o nosso objetivo é um só, é fazer o Bahia um clube vencedor nos próximos anos. A gente entende que isso leva tempo, que não é da noite para o dia, que a montagem do elenco aconteceu ao longo de três, quatro meses. A gente tem... Já passamos por duas competições, e a gente ainda tem mais duas em aberto, mas que a gente está olhando o Bahia para que o Bahia seja um clube sustentável e vencedor ao longo dos próximos anos. E bora bem a minha porra. Bora bem a minha porra. Está aí, galera, super entrevista, super entrevista de Carlos Santoro, e eu acho que foi muito esclarecedora, falou o que a gente precisava, ele precisava falar com a Nação Tricolor. Eu gostei muito das perguntas que o Rafael fez, realmente cirúrgicas, perguntas que o torcedor gostaria de fazer, perguntas que o torcedor gostaria de fazer, e foram muito bem respondidas pelo nosso Carlos Santoro, tá bom? Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.